Hoje vamos para o Sul Fluminense. Nosso destino é Volta Redonda. Mais conhecida como Cidade do Aço, é o Sesc RJ na estrada. Na década de 40, Volta Redonda era um pequeno distrito da vizinha Barra Mansa, quando o presidente Getúlio Vargas criou a maior siderúrgica da América Latina. Junto com a siderúrgica, também planejou uma cidade modelo. Para que essa cidade recebesse os trabalhadores que vinham para a companhia siderúrgica, foram sendo projetados não só o espaço urbano, com vias organizadas, configuradas, bairros, bairros que refletiam as ocupações dentro da Sesc RJ como uma série de elementos arquitetônicos. O povoado de Santo Antônio da Volta Redonda era uma imensidão de terras com várias fazendas. Uma delas se transformou no bairro Vila Santa Cecília. A área foi adquirida pela prefeitura durante a década de 70, dando origem ao Horto Municipal. Agora é o coração da cidade, o lugar mais procurado para o lazer. Há mais de 40 anos que o Horto deu lugar ao Zoológico de Volta Redonda, que é mais do que um zoológico, uma grande área verde urbana. Sim, foi em 81. Antes era o Horto Florestal, desde a década de 70, e em 81 virou zoológico. Eu não considero apenas um zoo, porque a gente tem vários atrativos além do zoológico. Eu acho que é uma área verde urbana, porque a gente tem parque, pedalinho, área para piquenique. Então a pessoa faz um passeio completo. Aos finais de semana tem programação cultural, feira de artesanato. Um passeio para a família toda, né? Para a família toda. Hoje vocês têm aqui quase 400 animais, é isso? É, em torno de 370. O número maior é de aves. E um leque de primatas também. Tem um corredor só de felinos, onde tem onça parra, onça pintada, tigre. É bem interessante. O zoológico é um ponto de encontro da cidade? Acaba sendo. Acaba sendo, sim. Eu vejo muito durante a semana aluno que sai da aula, vem para passar um tempo aqui ou para estudar. Famílias que se recordam de que trouxeram filho quando era pequeno ou que vieram. Os pais vieram quando era pequeno, agora traz o filho, depois traz o neto. Tem todo o histórico de fotografia. Eu me fotografei ali, me fotografaram ali, fotografei meu filho, agora estou trazendo meu neto. Tem todo esse carinho mesmo com o espaço. E tem locais, como a locomotiva, que a gente vai ver, que está desde a inauguração do zoológico aqui. Então dá para ter foto nesses 40 anos do zoológico do mesmo espaço. A grande atração do parque é a vivência com os pássaros dentro do viveiro. Como é que é isso? Isso é um recinto de imersão. São 900 metros de caminhada, onde a pessoa tem uma imersão mesmo. Ela entra em uma área com as aves soltas. Então, às vezes, um papagaio passa perto, um periquitão maracanã, tem esse contato. É guiado em torno de 10 a 15 minutos. E o guia vai falando dos animais, como cuidar, explicando também das espécies, comportamento. Então eles vão interagindo, eles passam por cima, passam do lado, passam na frente. Os animais são abrigados em ambientes que reproduzem seu habitat natural. O zoológico também oferece um serviço especial de reabilitação de animais, vítimas de acidentes e maus tratos para toda a região. Apesar de todo esse encanto, o lugar mais conhecido e que pode ser visto de vários pontos do município é a própria Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN domina o espaço urbano. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Fique de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim, um lugar novo, fora do roteiro tradicional. Uma parada obrigatória para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada.